São várias as frentes de trabalho em toda a cidade. João Viana, Caldeirões, Luísa Queiroz, bairro São Pedro e agora no Campo de Belém. Aqui os trabalhos acontecem na Rua Ernesto Geisel, que antes era somente de calçamento em paralelepípedos e que agora está ganhando pavimentação asfáltica. A Rua Ernesto Geisel está recebendo o capinhamento asfáltico, o recapeamento, mas nós vamos continuar também com o tapa-buraco gradativamente. Como ela estava um pouco deteriorada, nós vamos cobrir logo a Ernesto Geisel aqui no Campo de Belém. Isso não significa dizer que a gente vai parar com a operação. Nós vamos continuar também, depois dessa pavimentação, desse recapeamento, a gente vai continuar também melhorando aquelas ruas que já tem asfalto, a gente vai também fazer a operação tapa-buraco. Seja para moradores que passaram a residir na rua recentemente, como é o caso de Dona Justina, ou para os que já estão por aqui há bastante tempo, como é o caso de José Francisco, a transformação é bem recebida pela comunidade, que agora tem seu pedido atendido. Para mim, eu acho que é importante, né? É porque do jeito que ele está aí botando um assalto, a senhora fica linda, né? Agora para mim vai melhorar 100%, porque a gente andava aí de moto, era um bate-bate danado, e agora não, o nosso veículo agora vai correr massivo aqui na rua do Campo de Belém, na rua Ernesto Geisel. Os trabalhos estão sendo intensificados em toda a cidade. Ao todo, serão 50 ruas em 13 bairros que vão receber melhorias. Caldeirões, vamos para o João Viana, vamos para o bairro São Pedro. Aqui não para, é? O Pedro, nesse momento, está recebendo um trabalho de... É a planagem para poder receber a imprimação, para a gente poder passar para o bairro São Pedro.